Música 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 Vai embora, é um ponto que é feliz e não se não acertar Se tem um ponto que é o cance, me calga Lá me alcança Eu tenho medo de mim, amendo de mim, amendo de mim E assim por mim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É uma cara!